Como é que funciona a tablatura? Ela é como se fosse uma abstração aqui, tá? Bem, entre aspas, do braço do nosso instrumento. Eu vou falar aqui tudo pensando no exemplo do violão. Mas você tem tablatura pra cavaquinho, você tem tablatura pra contrabaixo. No caso do violão, de seis cordas, que é o nosso caso aqui, a tablatura vai ter seis linhas. Cada uma dessas seis linhas representa uma das cordas aqui do violão. A primeira coisa é que a gente tem que prestar atenção, então, na tablatura, que confunde muito a galera. Você tem que saber a contagem das cordas do violão e você tem que saber como ela se dá no desenho da tablatura. Eu não... eu não entendi nada. No violão, a primeira corda tá aqui embaixo. A segunda vem acima dela. E aí você vai, né? Assim por diante. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E aí é o seguinte. A primeira linha, a linha que tá mais acima na tablatura, é a primeira corda. O que que isso quer dizer? Sei lá! Sei lá! Que é essa corda aqui de baixo. E a galera confunde muito isso. Pelo fato das pessoas verem a primeira linha, né? Em cima, elas associam também que é a corda de cima do violão. E aí se você fizer isso, você vai estar invertendo a forma como normalmente a tablatura é escrita. E aí você vai tocar tudo errado. Então, pra recapitular, a primeira linha é a primeira corda. Ou seja, a corda de baixo. A segunda linha vai ser a segunda corda. Então, é a corda C, né? E assim você vai seguindo. Quando você sabe a afinação aqui das cordas soltas, fica mais fácil. Porque você vai prestar atenção ali na legenda de cada corda. e vai conseguir saber exatamente onde você vai ter que tocar.